O povo é muito chato, velho! Não adianta ir pra lá, eu vou parar o ônibus aqui. Eu vou ter que parar lá, eu não acredito. Eu vou ter que parar lá, mano. Vai, entra correndo. Vai, 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 vai. Vai, o povo chato do caramba, velho. O povo de Friburga é chato demais, mano. Fala, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trazendo mais um vídeo de OMC2 pra vocês. Dessa vez estamos hoje aqui no mapa Friburgo, tá? Hoje com esse carro é o da Nova Friburgo, logicamente, pra combinar aí com o mapa, né? Ele que é o Mascarello Granvia, né? Mascarello Granvia e show de bola pra caramba. Eu acho que ele é 2014, se eu não me engano. Bom, vai estar o link, o nome vai estar aí na descrição e provavelmente também no título, né? Esse blusão, show de bola, duas portas, né? Padrão Rio de Janeiro que a gente vai estar fazendo hoje a linha 32. Ela que sai do Nova Suíça e vamos no sentido do terminal, né? No sentido da região central, passando aí pela usina de asfalto. Então, sem mais delongas, deixa eu já ajustar aqui o relógio. A gente vai estar saindo aí por volta das 13 horas. Deixa eu colocar aqui 58, que dá tempo de a gente fazer tudo certinho, beleza? Opa, caramba, coloquei o horário errado, César. Aqui, 58, beleza? Tranquilo, a gente vai sair daqui a 2 minutos. Tem uns passageiros ali, na verdade não, já foram embora. Vai fazer o quê? É a vida. Então, sem mais delongas, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar o letreiro por aqui. Tem ônibus que dá, tem ônibus que não dá. Vamos ver. Essa aqui é linha 0... Ah, não mostra, eu vou ter que mexer por aqui mesmo, fazer o quê? Modificar aqui, então. Beleza, centro, linha 32. Tranquilo, mano. Vamos ver se o blusão tá bom mesmo. Bora dar partida aqui. Nossa, que tá alto. Esperar um pouco o balão de ar encher, né? É isso, cara. Acho que a gente não vai pegar passageiro na primeira parada, né? Não vai pegar passageiro na primeira parada. Se não ser mais delongas, bora puxar o carro. O blusão tá da hora, cara. 17,230 volts. 16,230 volts. 16,220 volts. 18,220 volts. 18,220 volts. Olha o trânsito no bairro. Vou gostar mais pra lá rapaziada, vem, 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 vem. Olá, olá. Boa, é legal. É legal. A porta desse carro é menor né mano, não é pressão. Vamos lá. 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 Caraca, mano, todo mundo reclamando do frio, que raiva. A pessoa não sabe abrir a... Na verdade, a janela já está fechada. 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 Mascarello Granvi Show de bola pra caramba Eu acho que ele 2014 Se eu não me engano O nome vai estar aí na descrição E provavelmente também No título Esse busão show de bola duas portas Padrão Rio de Janeiro que a gente vai estar fazendo Hoje a linha 32 Ela que sai do Nova Suíça e vamos sentido o terminal Sentido a região central Passando aí pela usina de asfalto Então sem mais delongas Deixa eu já ajustar aqui o relógio A gente vai estar saindo aí por volta Das 13 horas Deixa eu colocar aqui 58 Que dá tempo de a gente fazer tudo certinho Beleza Opa caramba, coloquei o horário errado Aqui 58 Beleza, tranquilo A gente vai sair daqui a 2 minutos Tem uns passageiros ali, na verdade não, já foram embora Vai fazer o que? É a vida Então sem mais delongas Deixa eu arrumar aqui Deixa eu ver se eu consigo colocar o letreiro por aqui Tem ônibus que dá Tem ônibus que não dá Vamos ver Essa aqui é linha 0 Ah, não mostra Eu vou ter que mexer por aqui mesmo Fazer o que? Vou modificar aqui então Beleza Centro, linha 32 Tranquilo, mano Vamos ver se o busão tá bom mesmo Bora dar partida aqui Nossa, que tá alto Esperar um pouco o balão de ar encher É isso, cara Acho que a gente não vai pegar passageiro na primeira parada Não vai pegar passageiro na primeira parada Pra não ser mais delongas Bora puxar o carro O busão tá da hora, cara 17,230 volts É isso, cara Não, 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 não. eu estou mais para lá rapaziada vem 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 a a a a a a a a a O que é isso? A porta desse carro é menor, né, mano? Não é pressão. Vamos lá. 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 O povo é muito chato. Véio. Não adianta ir para lá. Eu vou parar ônibus aqui. Eu vou ter que parar lá. Eu não acredito nisso. vou ter que parar lá vai entra correndo vai 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 povo chato do caramba vai o povo de friburga chato demais mano perdi a paciência já a chuva raiar essa chuva raiar pior velho